Valendo uma caixa de chocolate pra uma das duas, ou de Ranielle ou de Julinha, pra quem for mais doida. Quem das duas tem suvaqueira? Não tenho nome, nem creio de suvaqueira. Qual das duas tem suvaqueira? Tem que botar aí. Tem que ter uma que tem suvaqueira, eu acho que tem. Julinha, qual das duas quer ser adulta já? Eu, eu compro pesca. Qual das duas é ladrona de calcinha? Julinha. Qual das duas passa mais de um dia sem tomar banho? Qual das duas tem piolho? Qual das duas não escova a boca de fossa? Pode ver, eu escovei, viu? Não escovei a boca não? Qual das duas vai dormir sem tirar a maquiagem? Eu tiro, porque eu tomo banho a boca, querido. Qual das duas é mais estudiosa e tem responsabilidade? Qual das duas vai pra escola arrumada? Qual... Qual das duas chora com qualquer coisa? Qual das duas leva mais carão da mãe? Qual das duas usa roupa toda estrambelhada, véia, rasgada? Pode caminhar. As duas. Qual das duas anda mais descalço do que calçada? Eu tiro a chinela. Qual das duas chega lá em casa com oi cheio de remela? Aniela. Mentira. Que ela mandou olhar os olhos dela e dar um bolacinho. Mentira. Qual das duas anda com o nariz cheio de catarro? Aniela. Até o irmão confessou dela. Qual das duas tem os dentes todos entramelhados? Eu. Eu não lembro. Qual das duas tem caspa? Eu. Eu não lembro. Qual das duas tem a unha toda bagunçada? Eu não. Olha a minha unha. Qual das duas é desastrada? Cai com qualquer coisa. Qual das duas está criando cabelo no sovaco? Olha. Que mentira. Qual das duas mente que amostra os dentes? E a vencedora... A vencedora... Não. É só uma brincadeira. A vencedora é você, uma caixa de chocolate. A mais bagunçada e desarrumada do pedoreiro. Para aí no cabelo dela, gente. Está vendo que tem até uma aranha no cabelo. Ela nem liga. Não é verdade. Eita. Estou tirando. É verdade, danada.